Olá Família Canção Nova! Hoje eu estou aqui na Arena Mundo Novo, onde vai acontecer o Canção Nova Abraça Minas. E eu vou mostrar para você todos os detalhes e os preparativos para este encontro. Faltam apenas 4 dias! Olha gente, logo do lado da entrada nós temos a capela, onde o nosso querido Padre Marcos estará durante todo o evento atendendo confissão. É uma grande graça, não é mesmo? Não perde essa oportunidade não! E do lado da capela estão os nossos caixas, onde nós vamos vender as fichas para lanchonete, marmitex. Nós aceitamos cartão, pix, dinheiro, então ninguém precisa se preocupar. E ela já está aqui, Bianca, que estará à frente também desses caixas, não é Bianca? Aqui vai ser o lugar onde as pessoas vão se alimentar espiritualmente, comprar as fichas para esse, aliás, esse alimento material. Porque nós vamos alimentar da alma lá dentro e aqui nós vamos cuidar do nosso corpo, não é Bianca? É isso mesmo, Aline. Então aqui será o ponto onde nós estaremos vendendo as fichas e você vai retirar na lanchonete. Então você pode pagar cartão, débito, crédito, pix, dinheiro, vai ter filas, não é? Então você já pode ver o primeiro caixa ali, não é? Esses dois caixas, só dinheiro ou pix, então você já venha preparado para saber como será o pagamento e aqui fora o cartão. E subindo as escadas, logo aqui do lado dos caixas, onde você compra a sua ficha, está a lanchonete. Gente, o que não vai faltar é coisa gostosa. Pão de queijo, salgados, refrigerante, doces, sucos, pastéis, bem fritinhos, muita coisa boa, não é mesmo, Cri? É isso mesmo, nós estamos preparando tudo com muito carinho. Estamos aqui organizando a lanchonete, colocando as bebidas para gelar, preparando os salgados. E as demais coisas da logística da lanchonete, para você vir, viver esse momento de oração e também alimentar o físico, né? Que é muito importante, estará contribuindo com essa obra de evangelização. Então você estará contribuindo diretamente, né? Nós contaremos também com a ajuda dos voluntários, das pessoas que irão doar o seu domingo, para estar aqui servindo na lanchonete com muita alegria, viu minha gente? Venham participar, porque vai ser uma benção. Vou deixar a Cris continuar aqui a arrumação, para no domingo receber toda a equipe dela, os amigos voluntários, os irmãos do Segundo Elo, para a gente viver bem este dia de Canção Nova Abraça Minas. Mas vamos junto comigo, vamos continuar a nossa caminhada. E logo aqui na recepção, é o lugar onde você, que principalmente adquiriu o seu Marmitex antecipado, é aqui na recepção, você já vai chegar na Arena Mundo Novo e vir direto para a recepção, para retirar a sua ficha do Marmitex. Mas não somente isso, todos os que vierem para o Canção Nova Abraça Minas, vão passar pela recepção, para também tirar alguma dúvida sobre o encontro, sobre o dia, sobre a organização. Então você é convidado, viu? Logo que chegar, passe aqui na recepção. Mas venham comigo, venham comigo, porque logo aqui do lado da recepção, bem ali, rente ao muro, gente, vai estar a nossa famosa loja Canção Nova, com muitos produtos à disposição, produtos com o tema do nosso encontro, mas também produtos dos pregadores. Então você pode adquirir os nossos produtos de evangelização. E não só isso, pode adquirir também a camiseta oficial do Canção Nova Abraça Minas, que aliás, ela está linda demais. Olha, gente, tem muita coisa ainda para organizar, decorar, a estrutura do nosso palco, tudo para que nós possamos deixar esse ambiente bem bonito e bem aconchegante, para que você tenha o seu lugar neste domingo. Olha, tudo preparado, com muito carinho, com muito amor. Inclusive, tudo isso só é possível com a sua ajuda, você que é sócio evangelizador, você que ama a Canção Nova. E claro que o seu cantinho também não ficaria de fora, afinal está aqui Rosângela Faustino. Vamos aí, de vento em poupa. E graças a Deus, todos os nossos eventos, não pode faltar aquilo que é a alma da Canção Nova, que é o Clube da Evangelização, você sócio. Por isso, nós vamos ter aqui o nosso estande, a nossa mesinha, a nossa barraca do Clube da Evangelização, para receber você sócio, você que ajuda essa obra, você que quer se tornar um novo sócio. Nós vamos aqui estar de braços abertos, abraçando você e, é claro, agradecendo você por estar sempre conosco, nos ajudando nessa obra de evangelização. Ô Rô, mas eu fiquei sabendo que não é somente o Clube da Evangelização, que nós também teremos um estande vocacional. Vocacional, porque nós precisamos reconhecer as vocações. Nós vamos ter que ir vocacionados, pessoas da comunidade, que vai também orientar você. Você deseja conhecer a Canção Nova mais de perto? Quem sabe você é Canção Nova? Então, vindo para o nosso abraço, você vai passar no nosso estande, pegar as informações, como você pode também ser um membro da Canção Nova, mandando o seu e-mail. Tenho certeza que Deus tem um chamado para você. É, e junto com a Rosângela nesse estande vai estar os nossos vocacionados, que também vão estar ali, ó, partilhando vida, partilhando como é esse tempo de caminho vocacional. Vamos lá, né, Rô? Vem, gente, vem, vem, vem. Mas vem aqui comigo, vem comigo. Agora a gente vai conhecer os bastidores. Olha, gente, aqui nesse palco, onde vai acontecer toda a programação do Abraça Minas, já encontro com o Vitor, é, Vitor. E tudo isso, para quem não vai poder estar aqui, Vitor, presencialmente, infelizmente, né? Mas quem vai estar em casa e não pode vir, como é que vai acompanhar o Abraça Minas? Aline, para quem não teve a oportunidade de vir, terá a graça de acompanhar pela TV Canção Nova. Sim, no regional, no nosso canal aqui, regional aqui de Minas Gerais, 45.1, canal 45.1, o dia inteiro, Aline, de transmissão do nosso Canção Nova Minas, Canção Nova Abraça Minas. E também, Aline, no virtual, no CN Plus, o dia inteiro o povo vai conseguir acompanhar o Abraça Minas também, e no YouTube também, né? E no nacional, Aline, todo o povo do Brasil inteiro vai acompanhar o período da tarde do nosso Abraça Minas. Aline, uma equipe fenomenal que irá realmente transmitir esse amor de Deus para todos aqueles que nos acompanharam. Vitor, obrigada, nós vamos estar juntos nessa transmissão, levando aí esse amor de Deus, viu? Mas também, aqui no palco, eu já encontro... Cadê a Bianca? Vem cá, Bianca! Bianca, nós estamos mostrando aqui os bastidores do nosso evento, que já está pertinho daqui quatro dias, Bianca! Mas para que tudo isso aconteça, nós também contamos com os nossos parceiros, com os nossos amigos, com os patrocinadores, não é? Isso mesmo, e aqui eu já quero deixar o meu agradecimento a toda a equipe, membros e missionários do Mundo Novo, eles que têm sido os nossos braços, os nossos pés, né? Eles têm nos apoiado e nos ajudado neste caminho de evangelização. Então, o meu muito obrigado! Mas também quero agradecer a Padaria Angar, que tem nos ajudado, né? Com todos os quitudes deliciosos para os nossos convidados, né? Toda a comunidade em Belo Horizonte, membros, missionários, voluntários. Então, são esses braços que nos ajudam na evangelização. Vamos juntos abraçar Minas Gerais! Sim, vamos juntos abraçar Minas Gerais! E é isso, gente! Tudo está sendo preparado com muito carinho para receber você aqui no Canção Nova Abraça Minas. Toda a estrutura, toda a organização. Olha, nós estamos fazendo a nossa parte, agora é com você! Isso mesmo! Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, vai lá no Simpla ou no nosso Instagram, arroba Canção Nova BH, para adquirir o seu ingresso gratuito. Também o seu Marmitex, a sua camiseta oficial, você pode ligar para nós, 133066690. O que não pode faltar aqui neste lugar, é a sua presença. Nós queremos preparar o seu coração para que você tenha um encontro pessoal com Jesus neste domingo, no Canção Nova Abraça Minas 2024. E para fechar, fica um convite especial da Canção Nova. Porque nós estamos juntos! Alegrai-vos, pois o Senhor está perto! Alegrai-vos, o Senhor está perto! Vem, dia 3 de novembro! Canção Nova Abraça Minas! Canção Nova Abraça Minas! E nós a abraçamos também! Alegrai-vos, o Senhor está perto! Transcrição e Legendas Pedro Negri